Rapaz, olha só o tamanho do porcão que abateram lá no Rio Grande do Sul Uns estão falando que é no Rio Grande do Sul, outros em Santa Catarina, divisa com a Argentina, divisa com o Curuguai Não sei não rapaz, é como eu sempre digo, todo mundo quer reivindicar o vídeo para a sua região Mas o que impressiona rapaz, é o tamanho desse porco Essa pá carregadeira e a concha dela em média é 3 metros e meio O porco está abarcando quase toda a concha, cara Esse porco deve ter uns 2 metros e 80 para 3 metros de comprimento 300 quilos eu não vou chutar aqui não, mas mais de 200 quilos tem, cara É grande demais, e olha as presas desse bicho A caçada para pegar esse bicho aí deve ter sido linda Eu espero que não tenha sido pegada em gaiola, que daí é fácil demais Mas na caçada deve ter sido um gosto, hein, minha nossa senhora, cara Eu fico pensando, cara Imagina se você topa com um bicho desse num varjão Para quem não conhece varjão, rapaz, é um capim É dentro da mata, às vezes, perto de um banhado Tem bastante aqui no cerrado, perto de um banhadinho Assim, aí fica aquele gramão, aquela grama nativa Bonita, rapaz, e é difícil correr dentro daquilo, cara E não tem árvore, não, geralmente é um manchão Assim, no meio da mata E não tem árvore nenhuma Dentro de um capimzal daquele ali Rapaz, se você topa com um porco desse No meio de um varjão daquele Onde é que você sobe em árvore e aonde? Não dá conta Para correr dentro do varjão é difícil O bicho pega o ser, rapaz Deus me livre A sorte que aqui no Mato Grosso Tem javali, já soltaram aqui, já Só que, rapaz, desse tamanho Eu nunca vi falar, não Deus me livre Esses bichos, eles se dão melhor Acho que em lugar frio Não sei porquê Você pode ver Lá nos Estados Unidos Sempre aparece porco desse tamanho Na Europa Agora ali em Minas Gerais Ali, eu acho que é porque o povo não deixa crescer O brasileiro mata mais rápido, né Mas Deus me livre É grande demais, cara Deus me livre